O que vocês vão escutar hoje aqui, vão conversar, é apenas o ponto de partida e não de chegada. Criar os filhos é fundamental para que a gente construa a base de qualquer processo educativo. Criar os filhos é fundamental para que a gente construa a base de qualquer processo educativo. Criar os filhos é fundamental para que a gente construa a base de qualquer processo educativo.